Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Rosinar Artesanar, e hoje vou ensinar o passo a passo desse lindo pote de vidro transformado em uma linda decoração vintage. Acompanhe o vídeo. E para a nossa arte de hoje nós vamos precisar de um potinho de vidro, primer, tinta branca acrílica, tinta acrílica ouro antigo metalizado, nós vamos precisar de uma tinta acrílica marrom, também metalizado, nós vamos precisar de uma tinta acrílica azul cielo, nós vamos precisar de uma turquesa brilhante, também acrílica, nós vamos precisar de algumas decorações, corda de sisal, arame, galvanizado bem fininho, nós vamos precisar de uma bonequinha de espuma, pincel, pincel de buchinha. Então vamos lá sem demora, começar a nossa arte. Vamos começar a nossa arte passando o primer por todo o nosso bote. Vamos abrir, descartar a nossa tampa e nós vamos passar com o pincel, a gente vai passar por toda a peça. Com o pincel de buchinha, se vocês não tiverem esse pincel, pode ser uma buchinha de cozinha. E vamos alisar. Com a mão leve, é só para tirar o excesso que fica, para ficar tudo igual. Feito isso, vamos deixar secar para começar a nossa cobertura aqui em cima do nosso pote. Secou o nosso primer, agora nós vamos começar a fazer um fundo branco. Detalhe, se caso o seu primer for já com fundo branco, porque esse meu é transparente, mas se o seu for branco, você não precisa passar a tinta branca. Mas no meu caso, que o primer é transparente, então vou fazer um fundo com a tinta acrílica branca. Com a bonequinha de espuma, nós vamos passar por todo o vidro até cobrir todo. Terminamos essa etapa. Mais uma vez, não esqueça de passar o primer. É muito importante, porque o primer ajuda a não deixar descascar a tinta. No vidro, no plástico ou na lata, sempre passe o primer antes de começar a sua pintura. Agora nós vamos usar o nosso azul Cielo. Nós vamos pegar também uma buchinha. Vamos vir por todo o nosso pote, passando o nosso azul. Etapa concluída. Foi passada apenas uma de mão. Agora nós vamos começar a fazer uns detalhes com o marrom. Ele é um marrom cintilante, metalizado. Tira bem o excesso da tinta. E a gente vai vir aqui, ó. A mão leve, fazendo. Porque o nosso pote vai virar um pote de decoração vintage. Agora nós vamos pegar o nosso ouro antigo. Vamos usar a mesma buchinha. Tira o excesso. E vamos vir no mesmo lugar onde a gente foi passando o tom de marrom. Nós vamos vir aqui, ó. Vamos pegar agora. Resolvi colocar um tom também desse marrom, que seria o marrom chocolate ou o marrom caramelo. Percebe? A cor dele aqui, ó. Pintinho, vou usar a mesma buchinha. Olha como que tá ficando. Não tá finalizado ainda. Então, vamos começar a finalizar aqui a nossa peça. Um pote bem no estilo vintage aqui. Gente, eu resolvi usar pra nossa decoração esse papel. Ele é papel, como se fosse um papel de presente que eu comprei. Ele tem várias estampas, como vocês percebem. Eu vou tirar uma estampa dessa pra gente usar ali no nosso pote. Vai ter uma parte cortada. Eu vou usar essa daqui. Eu vou tirar a parte aqui, ó, que eu quero. Cortamos, né? Agora a gente vai vir aqui, ó, rasgando o nosso papel. Tá vendo? Cortamos. Agora, gente, nós vamos pegar aquela buchinha que a gente tava usando e vamos fazer isso aqui, ó. Porque assim também a gente envelhece o nosso papel. Bem de levinho. Como ficou. Agora, nós vamos ver aqui, ó, o nosso pote. E nós vamos colocar aqui aonde você preferir. Vamos colar com cola branca. Cola branca a gente vai passar aqui, ó. Com o pincel. Por toda a sua peça. Por todo o seu papel. Agora aqui, ó. Você vem aqui no seu pote. Aperta bem. E deixa secar. Bom, ele secou a nossa decoração. Nós vamos ainda fazer um acabamento. Eu resolvi usar a tinta acrílica vinho também. Todo o material usado estará no box de informação. Ok? Então, vamos lá. Gente, eu resolvi, ó. A buchinha que eu vou usar agora. Tá vendo? Essas buchinhas de cozinha, ó. Que tem um buraquinho maior, ó. O de banho, né? Eu cortei. Vou usar ela. Agora nós vamos pegar o nosso turquesa cintilante. E vamos dar o acabamento final com as tinta. Não precisa ser em todo o pote, tá? Só onde vocês acharem aí. Vamos terminar a nossa decoração aqui, então. Vou pegar o arame, ó. Esse é o arame galvanizado, mas ele é bem fininho mesmo, tá? Até já tirei um pedaço dele aqui, ó. Cortei com a tesoura. Ele é muito fininho. Nós vamos passar ele aqui no nosso vidro, ó. Vem aqui, ó. Por ele ser bem fininho, tem como vocês... Tá vendo, ó? Dá um laço aqui, ó. Pra ele encaixar aqui. Tá vendo? Vocês deram um laço. Aí vocês... Depois do laço, ó. Vai cada um para um lado. E se encontra novamente... Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó, gente? A gente abaixa aqui, ó. Ah. Eu vou colocar meio que de ladinho aqui. Tá vendo, ó? Eu vou vir aqui agora, ó. E vou fazer um outro laço, ó. Eu vou passar ele aqui, ó. Pra ele firmar um pouquinho. Antes da gente finalizar ele, a gente, na verdade, esse fio, depois vai ter um acabamento que ele não vai aparecer. Dei uma torcidinha aqui, ó. Assim, ó. Pra ele poder firmar. Feito isso, nós vamos pegar esses botãozinhos, né? Nós vamos colocar aqui, ó. Depois que eu coloquei os três botãozinhos, eu venho aqui, eu faço como se eu fosse fazer uma laçada. E agora, eu passo esse arame, ó. Dou a volta. E aqui, ó. Eu venho torcendo ele, gente, ó. Descutei a volta. Vou cortar o excesso. Deixar ele aqui, ó. Vou abaixar ele aqui. Poderia deixar assim? Poderia. Fica bem rústico também. Você daria um pontinho de cola bonder aqui. E estaria finalizado aqui, ó. É uma ideia também deixar ele só dessa forma, com o arame, pra ficar bem rústico também, ó. Mas eu resolvi ainda usar o sisal. A corda de sisal. Então, a gente vai vir aqui agora. Com a corda de sisal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar cola quente. Dá um pinguinho de cola aqui, ó. Eu vou dar um pinguinho de cola, ó. Vou vir o sisal. E vou passar o nosso sisal aqui, ó. Tá vendo, gente? E vou fazer mais outra camada, ó. Vou fazer três, tá vendo? Três camadas de sisal, ó. E aqui no final, eu vou cortar e vamos fazer o nosso acabamento grandinho aqui. Vou cortar mais um pouco, ó. Vamos pôr cola quente novamente. Aqui no final, ó. Olha como ficou o nosso pote depois de pronto. Ficou bem pertinho. Os detalhes. E assim ficou a nossa arte de hoje finalizada. Olha, um lindo pote transformado em uma linda decoração vintage. Coloquei algumas suculentas para vocês terem noção de como ficaria. Olha que lindo. Esperem que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhem aí e deixem seus comentários. E vamos para um próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e bye bye. E assim ficou a rodei. E aí E aí E aí E aí E aí